Música Estamos a partir de agora falando em moda. Estamos numa casa especial aqui no Café de La Musique. Estamos falando com essas jovens bonitas que estão trazendo moda para Caxias e para Serra Gaúcha. Falando em moda, vamos começar identificando para o nosso público. Como é que é o nome da empresa e onde é que ela está em Caxias? O nome da empresa é Loja Majestade e ela está localizada no Shopping Triquês. Muito bem, no centro da cidade. Tem uma bela estrutura, a gente já tem lá uma miletour, tem um restaurante também lá há muito tempo, um dos melhores restaurantes que a gente tem aqui em Caxias. Quer dizer, a estrutura do Triquês já é antiga e a cada momento se preparando mais. Vocês descobriram que é melhor estar dentro de um shopping, na rua, de onde é que surgiu a ideia de ir lá para o shopping? Então, o shopping é uma questão de segurança. A gente optou por ele pela questão de segurança. E também para selecionar o nosso público, porque a nossa loja traz grifes para pessoas que gostam de se vestir bem e que gostam de moda. Nós trabalhamos com gas, moda Rio My Place e para as meninas que gostam de curtir a noite e em lugares legais, como aqui no Café de la Musique, lá encontram vários looks. Sim, que é bom. Então, tu está trazendo a moda do Brasil Talk. O que tiver de bom, vocês estão trazendo para botar aqui na magenta. Certamente, certamente. Tendência a gente tem. O horário normal do shopping, que hora abre, que hora fecha lá? Então, a gente trabalha durante a semana das 9h às 19h e no sábado das 9h às 18h. Tem algum telefone direto de contato lá? Sim, nós temos o 9159-9840 e o 91610361. Moda. Quando a gente fala em moda, a gente começa a pensar grandes centros, aí tu tem São Paulo Fashion Week, aí tu fala de Milão, aí tu fala... Mas nós temos a nossa realidade. O que a gente orienta? Porque eu estou vendo aqui vocês vestidos, tu me falaste agora antes da entrevista que tu já está com um açaio aqui no joelho. É a moda atual? Que moda é essa para o nosso público? Então, a moda a gente vê como o que tu quer vestir e o que tu se sente bem. Eu estou com a saia midi, que agora é tendência, e a Larissa está aqui como ela se sente bem, né? Eu disse, ai, vamos como a gente quer. Eu gosto do salto, ela gosta de uma coisa mais confortável. Então, a moda é a gente que faz. Tu pode jogar o acessório do jeito que tu quer. Uma camisa jeans com uma malha por cima, uma salha no joelho com uma blusinha mais curta. Então, quando as pessoas vão até a loja, a gente monta várias opções para cliente e ela escolhe o que ela se adapta melhor. Então, a gente também tem o Instagram e o Facebook, que são as redes sociais, que a gente coloca conteúdo direto para as nossas clientes. E isso, orientação em nossos looks e nossas novidades. E através de lá, a gente tem... Isso, isso. Falando em orientação, estamos aqui no mês de abril, aqui em 2015. Qual é a cor da moda? O que a gente está apresentando para melhor? Agora, o branco e o preto sempre nunca saem de moda, né? O bordô também está muito em evidência. Cores mais neutras agora para o inverno, né? Marrom, sempre essas cores. Marsala está muito em alta também. O público. Qual é o público hoje da Majestade? O público da Majestade é o público entre 15 a 35 anos. Temos roupas bem jovens, para quem gosta de sair à noite e também para as mulheres mais clássicas. A gente pode falar em moda, estamos falando também, além de roupa, acessórios. Tem alguma coisa lá? Sim, nós fechamos parceria agora com a Fabiane Montemesso, que ela tem uns acessórios maravilhosos, gurias. Então, ok, vamos fortalecer. Eu entro na loja lá na Majestade, o que eu encontro lá? Um casaquinho, uma saia, uma blusinha, um detalhe, algum acessório especial? Sim. Então, na loja, meninas, vocês encontram todos os looks lindos da moda. Eu venho aqui para um café de namosique, um espaço especial, a noite caixiense. Vou lá no Majestade e eu encontro a solução. Sempre, sai pronta. Assim que é bom. Qual é o telefone lá para a gente entrar e contar? É 91599840. Facebook? Facebook é Loja Majestade e Instagram, Loja Majestade. Gente bonita, gente competente, gente fazendo moda e orientando esse mercado, que realmente é um dos maiores mercados. A moda no mundo movimenta uma coisa fantástica. E nós temos aqui na Serra Gaúcha gente jovem, gente que quer fazer você melhor, se sentir melhor para sair, para conviver, para ter uma vida, um padrão melhor. Majestade, aí no Shopping Triquês, Caxias, Serra Gaúcha. Tchau. Tchau.